Vamos lembrar de outro caso também que é um absurdo. Vocês lembram daquela camareira que é investigada por fingir uma leucemia? Gente, nesse caso eu fico pensando nessas amigas, né? Que fizeram a tatuagem com o nome dela, chamando de milagre. Essas meninas devem estar envergonhadas com o que fez. Pois bem, ó, a investigação continua, viu gente? Ela é investigada por fingir ter leucemia e pedir dinheiro para o tratamento. Então ela teria recebido pelo menos 12 mil reais em doações e enganado pelo menos 100 vítimas. O delegado do caso é o Tibério Martins e ele está ao vivo para falar com a gente sobre as investigações. Boa noite, delegado. Muito bom ter você aqui conosco. Mas que história cabulosa e a cada dia o senhor descobre mais coisas sobre essa história, né? E um detalhe, parece que a quantidade de dinheiro arrecadada por ela é bem maior do que se imagina. Boa noite. Boa noite. É, a gente está prosseguindo, né, nas investigações, ouvindo, porque são muitas vítimas, né? Só com o pessoal que trabalhava com ela, são mais de 100 vítimas. Fora o pessoal que também foi vítima, que é do convívio dela fora do local de trabalho. A gente fez uma estimativa que pelo menos o valor mínimo que ela tem, que ela pode ter conseguido é esse valor um pouco acima de 12 mil, mas a gente sabe que esse valor é bem superior porque muitas pessoas fizeram doações individuais em valores maiores. Então a gente sabe de uma pessoa, um colega de trabalho que doou cerca de 750 reais, uma outra pessoa fora do local de trabalho que doou cerca de 3 mil reais. Então esse valor é bem maior do que os 12 mil e esse 12 mil corresponde ao valor mínimo que a gente estima. Ô doutor, ela estava internada, parece que foi encontrado, foi soda no estômago dela. Essa menina, ela é uma pessoa que precisa de acompanhamento psicológico, doutor? Olha, até o momento, a gente não tinha conhecimento do estado psicológico dela, né? A gente ainda vai checar esse tipo de informação pra ver se isso pode ter provocado esse comportamento dela. Mas ela trabalhou nesse local onde ela aplicou, aparentemente, ela usou esse argumento que estava doente, ela trabalhou lá por 5 anos e de setembro pra cá que ela começou a dizer que estava doente e pegar a ajuda financeira desse pessoal, né? A gente vai oficiar esse hospital que ela esteve internada agora e teve alta na sexta noite, né? A gente vai oficiar o hospital pra perguntar sobre o estado de saúde e os motivos pelos quais ela se internou lá e a gente vai ter uma resposta técnica acerca desse estado de saúde dela. O senhor já ouviu algumas pessoas, o que elas estão falando nos depoimentos? Você pode contar pra gente? Sim, a grande maioria das pessoas tem um depoimento muito convergente, elas dizem que trabalhavam juntos, eram amigos, né? E aí ela apareceu dizendo que estava com essa doença grave, que o tratamento era muito caro, e aí ela saía pra fazer os tratamentos e de lá do hospital, uma terceira pessoa, que ela dizia que era amiga dela, ela entrava em contato com os colegas de trabalho dizendo que ela ia ter que tomar uma medicação de cerca de 4 mil reais, outro dia ia tomar uma medicação que era 4 mil e 500 reais, uma injeção, uma medicação nesse sentido. E aí no outro dia ela aparecia de volta no local de trabalho com curativos pelo corpo, simulando que havia tomado medicação intravenosa, e aí o pessoal todo sensibilizado, né? Ela faltava ao trabalho algumas vezes, o pessoal nem chegava a exigir o atestado, era um pouco mais benevolente com ela em razão desse estado de saúde delicado que eles imaginavam que ela estava vivendo, né? E tá todo mundo revoltado, e todos os depoimentos estão nesse sentido que ela usou esse mesmo argumento. Essas moças, né, que fizeram a tatuagem, uma delas relatou pra gente que ela, a suspeita, é a madrinha da filha dela, então ela estava muito comovida, né? Fez essa tatuagem em homenagem a ela, porque inclusive ela é a madrinha da filha dela, então é difícil entender por que uma pessoa faz isso, né? Age assim contra pessoas do convívio, amizades que eram de 5 anos, né? Não é uma coisa de ontem, então é muita coisa pra gente descobrir o que é que levou essa menina a se comportar dessa maneira. Pra gente encerrar, o pai dela disse que ela fez isso tudo obedecendo uma mulher. Essa mulher existe, é fruto da imaginação dela, como aquela amiga que acompanhava ela nos exames, né? Porque aquela amiga também não existe. Ou já descobriu quem são essas pessoas envolvidas? Essa mulher e a amiga aparentemente são a mesma pessoa, mas também existe grande chance de ser um personagem, uma pessoa que existe simplesmente na imaginação dela. E ela fez, talvez o pai esteja acreditando nisso, os amigos também, mas existe grande chance dessa pessoa não existir, porque ela não conhece o sobrenome da pessoa, começou a conviver muito recentemente com a pessoa. O ex-namorado dela disse que ela, essa pessoa apareceu só durante a fase do tratamento, só falava com ele pelas redes sociais, um perfil que não tinha foto, não mandava áudio, então é um comportamento muito suspeito, né? Obrigada, delegado, pela participação aqui no Cidade Alerta. Sempre que tiver alguma novidade, pode chamar a gente aqui, que a gente vai colocar o senhor no ar. Muito esclarecedor aí, parabéns pelo trabalho, viu? Feliz Ano Novo pro senhor e pra sua família. Gente, é aquele ditado, né? Pra vocês também, a polícia se deu, agradece. Aquele ditado, né? Fez o contato, o contato vem. Mais cedo ou mais tarde. Foi um desejo, ela falou, ela confirmou, ela declarou, então, que Deus abençoe essa menina e que Deus livre ela das doenças de verdade. Porque ela fez o contato, ela desejou com o coração, ela confessou com a boca, é algo muito sério. Eu acredito muito no poder das palavras. Eu acho que eu não estou enganada, não, mas vamos lá.